Quando você se encontra na presença de uma realidade manifestada que você não gosta, isso é um sinal de que uma vibração que você está carregando contradiz a sua verdadeira natureza, pois a sua verdadeira natureza está enraizada no amor, no bem-estar e na abundância. Qualquer vibração de medo, culpa, preocupação ou falta vai causar a atração de uma realidade ruim, indesejável. Afim de manter a sua vibração em um nível mais alto, é necessário liberar toda a negatividade que você carrega. O mais importante é liberar a negatividade antes de dormir, o que vai impedir que a sua mente subconsciente processe esta negatividade como parte da sua existência física. Ao fazer isso, você será conectado com mais coisas que combinam com a sua vibração. A prática deste exercício, minutos antes de você cair no sono, vai remover qualquer medo ou falta ou preocupação, para que você possa começar a se desassociar destas coisas em sua vida. Deite-se confortavelmente em sua cama quando estiver pronto para dormir, feche os seus olhos e então respire profundamente por alguns instantes. Se dê conta de cada parte do seu corpo. Agora, tome consciência de suas preocupações e medos, sentimento por sentimento. Sinta o peso de cada um destes tijolos. Veja que em cada um há um nome escrito. Você consegue ler os seguintes sentimentos nestes tijolos. Sinta como estas coisas pesam em sua vida, retiram a sua liberdade. Sua satisfação pessoal e te impedem de dar voos mais altos. Agora vamos transformar cada tijolo em uma barra de ouro. Para fazer isso, basta você direcionar o amor e o perdão para as coisas que você tem carregado, te impedindo de manifestar os seus desejos através do poder magnífico do universo. Segure o primeiro tijolo no qual está escrito medo e então diga esta afirmação. Segure o segundo tijolo no qual está escrito insegurança. E diga esta afirmação. Você está liberto com base no amor que eu emano. Eu te perdoo por tudo. Pode ir. Veja o terceiro tijolo virando uma brilhante barra de ouro. Segure o terceiro tijolo no qual está escrito doença. Preocupação. E diga com fé esta afirmação. Você está liberto com base no amor que eu emano. Eu te perdoo por tudo. Pode ir. Veja o tijolo virando uma brilhante barra de ouro. Segure o quarto tijolo no qual está escrito preocupação e diga esta afirmação. Você está liberto com base no amor que eu emano. Eu te perdoo por tudo. Pode ir. Veja o tijolo virando uma brilhante barra de ouro. Segure o quinto tijolo no qual está escrito culpa e diga esta afirmação. Você está liberto com base no amor que eu emano. Eu te perdoo por tudo. Pode ir. Veja o tijolo virando uma brilhante barra de ouro. Segure o sexto tijolo no qual está escrito rancor. E então diga esta afirmação. Você está liberto com base no amor que eu emano. Eu te perdoo por tudo. Pode ir. Veja o tijolo virando uma brilhante barra de ouro. Segure o sétimo tijolo no qual está escrito ódio e diga esta afirmação. Você está liberto com base no amor que eu emano. Eu te perdoo por tudo. Pode ir. Veja o tijolo virando uma brilhante barra de ouro. Segure o oitavo tijolo no qual está escrito ingratidão. E então diga esta afirmação. Você está liberto com base no amor que eu emano. Eu te perdoo por tudo. Pode ir. Veja o tijolo virando uma brilhante barra de ouro. Segure o nono tijolo no qual está escrito falta de merecimento. E então diga esta afirmação. Você está liberto com base no amor que eu emano. Eu te perdoo por tudo. Pode ir. Veja o tijolo virando uma brilhante barra de ouro. Você transformou nove tijolos pesados da sua vida em nove barras de ouro que passam agora a ser o seu tesouro de abundância, prosperidade e riqueza. Mas este tesouro está relacionado à abundância de pensamentos positivos, prosperidade de sentimentos positivos e riqueza de coisas boas em sua vida. Na numerologia, nove é o número do fim, do encerramento. Nestes nove processos que você acabou de fazer, um ciclo foi fechado em sua vida. Peça e o universo te dará tudo aquilo que você deseja. E o universo te dará tudo. E o universo te dará tudo.